Olá meus amigos, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje eu vou levar você para outro lugar bacana, tá bom? Está fim de vir comigo? Hoje nós vamos conhecer a cidade de Santos, Rio de Janeiro, passando pelo litoral, hein? Hoje nós vamos passar pela Rio Santos, fazer um outro caminho, pegando as praias. Vamos pegar as praias hoje, então vem comigo, tá bom, amor de Deus? Tamo juntos! Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal, isso é muito importante pra nós. Um grande abraço, tamo juntos, é nóis! Até pra ir aí! Olá galera, bom dia, bom dia, bom dia! Estamos indo para Santos, São Paulo. Saímos de Paraty agora e estamos indo em direção à Trindade. Dá uma olhadinha nessa paisagem maravilhosa, essa estrada linda, céu azul. Dia lindo hoje, promete ser um dia maravilhoso, um dia abençoado, né? Estamos aí nesse dia bacana, beleza? Continua comigo nessa gravação. Boa tarde galera, de Volta Redonda e Região. Estamos passando por aqui, ó, pra desejar a você uma tarde abençoada por Deus. Quer dizer que estamos indo para a praia agora. Depois da roça, vamos para a praia, tá bom? Grande abraço a todos, que você possa ter um feriado de sábado maravilhoso e abençoado por Deus. Tamo juntos! Valeu! Olha que paisagem maravilhosa, dá uma olhadinha, ó. Isso aqui é Ubatuba, São Paulo. Tamo juntos! Tchau! 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma